Chegou a hora de tornar seu sonho uma realidade! E a Campo Real vai fazer parte disso! Com o ProUni e o Fies, você ingressa em um dos nossos 15 cursos de graduação. Fique ligado! As inscrições do ProUni 2018 devem ser realizadas entre os dias 6 e 9 de fevereiro. Já as inscrições do Fies serão dos dias 19 a 23 de fevereiro. Não perca essa oportunidade e vem estudar na faculdade que não para de crescer! Fies serão dos dias!